Olá pessoal, caminhando por aqui, estou identificando muita planta com sintomas do vírus do raiado fino quero aproveitar essa problemática para discutir um pouquinho as diferenças do vírus do raiado ou vírus da risca para o complexo de enfesamento, perfeito? então olha o que a gente tem, esse vírus também transmitido pela cigarrinha a sintomatologia dele ocorre de uma forma muito mais rápida em 4 ou 5 dias a gente já vai começar a ver essa sintomatologia, perfeito? vírus da risca, porque é um risco mesmo, com pontinhos ininterruptos na folha e aí já num milho com 5 folhas como a gente tem aqui, a gente já tem uma planta totalmente sintomática qual que é o nível de perda aqui? isso aqui pode ser de 50, 60, 70% nessas plantas com esse nível de incidência, provavelmente até mais e o fato é o seguinte, igual a essa planta, a gente tem várias outras, perfeito? olha aqui, tem essa planta, essa planta, vou arrancar aqui para vocês verem cada vez mais comum, uma doença transmitida também pelas albulos maides não transmite pela semente, não transmite pelo pólen, transmite pelo vetor então o controle também é o vetor o que acontece? aqui a gente tinha a cigarrinha, uma pressão bem maior, foi feito o manejo essa área já tem 5 aplicações e a gente tem plantas como essa, vou arrancar mais uma aqui para vocês observarem diferentemente do vírus do raiado fino que com 5, 6 dias eu consigo ver sintomas o complexo de enfesamento a gente demora 40, 50 dias para visualizar de uma forma mais efetiva esses sintomas então eu não sei aqui, se essa clorose internerval efetivamente é um fator relacionado ao material ou se isso aqui é enfesamento eu preciso de um tempo maior um período maior de tempo para observar essas diferenças aqui vocês estão vendo ali uma diabrótica a gente fez ontem uma aplicação aqui e sobrou muita diabrótica para trás então pessoal, a gente segue avaliando aqui a gente não sabe dizer se esses materiais aqui estão com alta ou baixa infestação de enfesamento sintomas ainda não são claros para nós porque é uma doença que demora mais tempo para se manifestar perfeito? vou mostrar para vocês aqui a nossa armadilha de identificação para vocês terem uma ideia a gente não encontra cigarrinha nas plantas mas a gente encontra aqui na cartela olha a quantidade de diabrótica que tem em alguns lugares a gente vê também a cartela está aqui há 5 dias a gente vê uma pressão muito grande de diabrótica a gente vê uma pressão muito forte de vírus da risca olha aqui o risco que eu falei para vocês e os pontinhos se manifesta muito precocemente e a gente não sabe como que vai ser o comportar aqui em relação a enfesamento então como eu disse em outros vídeos critério de tomada de decisão é presença ou ausência da praga perfeito? porque se ela transmitir a doença eu só vou ver esses sintomas daqui 50, 60 dias e aí o timing se foi é tarde demais fazer manejo ou se eu fizer eu não vou ter a redução não vou conseguir amenizar os problemas e os danos que isso causa perfeito gente? só para vocês ficarem alerta então começar a identificar também a presença de vírus da risca que tem sido muito mais comum em decorrência da presença de cigarrinha também tá bom? obrigado pela atenção se você tem observado mesmo o problema a nível de campo deixe seu comentário e a gente segue discutindo para avançar aí no entendimento e posicionamento de manejo perfeito? obrigado abraço a todos tchau tchau tchau